Oi, gente! Olha a gravação de hoje, é tão especial porque 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo, um ano de muitas descobertas, de reconexão, redescoberta, né? De ressignificar várias coisas, de olhar mais para si, se autoconhecer e assim, eu passei por alguns momentos, muitos momentos difíceis em 2020 e a meditação me ajudou bastante, muito mesmo. E hoje a gente vai começar um pouquinho com a Marina, repito, que entende tudo de meditação e ela trabalha com a técnica Ho'oponopono, que eu também vou querer entender um pouquinho mais, gente, sobre o que é isso. Então, vamos falar hoje com a Marina sobre bem-estar, sobre cuidar da gente. Tô muito feliz da gente bater esse papo aqui, nós vamos conversar ao longo desse momento nosso de encontro, mas a meditação ocupou um lugar muito especial na minha vida, você apareceu num momento muito especial e aí eu fui só te observando, só te acompanhando, tinha vezes que você tava comigo no meu café da manhã enquanto eu ajeitava as coisas pras crianças. Nossa, eu nem sabia, Tatá, porque são tantas pessoas assim, é difícil da gente saber quem tá ali realmente acompanhando, né? Quando você me mandou uma mensagem eu fiquei surpresa, confesso, eu falei, gente, a Tatá tá aqui? E aí quando você falou que já acompanhava, eu falei, caramba, pra você ver, né, como são as coisas assim, eu acho que vem muito de uma sintonia. Eu queria falar com você sobre isso, como que surgiu, você tão nova, você, assim, é claro que a maturidade independe da nossa idade, acho que tem muito a ver com as nossas escolhas, com a nossa vivência, com as nossas experiências e você tão nova já viveu muita coisa pelo pouco que eu estudei de você, assim. Você tem uma vivência de vida muito grande, né? Você passou por experiências muito difíceis e tudo mais. Eu queria saber como que a meditação chegou na sua vida e como que você resolveu transformar isso em não ser uma coisa só pra você, tipo, ah, eu medito me faz bem. E como que você resolveu passar isso pros outros também, pra outras pessoas? Nossa, Tatá, eu tenho 25 anos e eu acho que a gente nem sempre termina onde a gente pensava que ia, mas a gente sempre termina onde a gente precisa estar, né? Tem uma coisa assim que sempre vai nos direcionar pro lugar certo. E assim, eu sou nutricionista de formação, né? Eu moro aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje em dia eu entendi e aceitei que eu tô nutrindo almas, não tô nutrindo apenas corpos, né? Com alimentação e tudo mais, mas almas mesmo de inspiração. E realmente, por conta da minha vivência, assim, né? Das coisas que já aconteceram na minha vida, eu digo que a meditação chegou quando eu precisei dela. E é muito comum que isso aconteça, né? Nós estamos vivendo, assim, de uma maneira que pra gente chegar em alguma coisa que realmente tenha valor, na maioria das vezes a gente chega ali porque a gente precisa daquilo. E assim, quando eu me vi numa situação sem ter pra onde ir, sabe? Assim, muito apegada e agarrada ao sofrer, ao sofrimento, eu entendi que eu precisava mudar alguma coisa. Eu precisava encontrar um beco ali, uma passagem nesse beco, sabe? Que parecia sem saída. E depois eu fui descobrir que em todo beco sem saída sempre existe uma passagem secreta, né? E quem me trouxe, assim, esse ensinamento foi o silêncio, foi a meditação. Quando eu tava, né, lá no acidente de Angra, acho que você sabe um pouquinho dessa história, não sei se você acompanhou, mas quando eu tinha 15 anos eu vivi aquela coisa que foi, assim, inexplicável. Até hoje eu não consigo colocar em palavras e aceito, assim, tá tudo certo, né? Nem tudo cabe, assim, nessa... nas palavras mesmo. Você foi uma sobrevivente desse acidente, provavelmente você passou por alguma perda, alguma coisa muito grande. Sim, eu perdi quatro pessoas da minha família de uma vez só, assim. E estando lá, né, eu acho que torna isso ainda mais difícil. Porque eu estava com a minha família e nós tínhamos alugado duas casas. E uma casa foi atingida pelo acidente e a outra não. Foi literalmente assim. E aí, né, dessa casa que foi atingida, que tinham seis pessoas, quatro fizeram a passagem pro outro plano e duas ficaram aqui, que são os meus tios, né? Eles perderam as duas filhas, minhas primas. E depois de algum tempo eles tiveram trigêmeos. Uma história super... Aham! Uma história super, assim... Nossa, muito bonito. Foi aí que a meditação chegou pra você. Foi. Porque eu falei, eu preciso mudar alguma coisa. Estando muito perto da morte, eu também estive muito perto da vida. E a meditação nos conecta à vida, né? À fonte. E aí, Tata, eu tão nova, né, com 15 anos, comecei a ter uns entendimentos, que eu pensei, gente, isso muda a vida das pessoas. Isso tá mudando a minha vida. Eu preciso compartilhar. E aí, naquela época, o Instagram ainda nem era tão famoso assim, sabe? Mas aí eu fui e criei o Instagram, que chamava Meditação Ho'oponopono, porque naquela época tinha sido apresentado a mim por uma tia muito especial, que também já fez a passagem, mas que quando eu me conectei ao Ho'oponopono, especificamente, eu senti que eu não tava conhecendo, eu tava reconhecendo. Aquilo falou direto no meu coração. Então, eu dei o nome da página de Meditação Ho'oponopono, e aí eu entendi que eu precisava compartilhar com as pessoas, porque tava me fazendo muito bem. E eu acho que o bem, quanto mais a gente compartilha, mais ele cresce, mais as pessoas sentem. E Tata, assim foi. Eu comecei com uma pessoa, e eu atingi um milhão de pessoas sem nunca fazer nada, assim. Só criando conteúdo e compartilhando o meu processo de autoconhecimento, né? Você se aprofundou na técnica da Meditação Ho'oponopono, você estudou pra isso, aí você mergulhou de cabeça nesse universo. Sim. Eu demorei um pouco, porque quando eu comecei a página, eu tava na faculdade. E aí eu nem imaginava que eu fosse trabalhar com a página. Eu ainda me imaginava ali nutricionista, de consultório. Quando eu fui vendo a proporção que tava tomando, sabe? Que as pessoas estavam me convidando pra fazer palestra, pra fazer uns trabalhos, eu pensei, gente, então talvez a vida esteja me direcionando, é, pra um novo caminho. E se eu tô ajudando tanta gente, é aqui que eu quero estar. Porque eu acho que o nosso propósito tem muito a ver com isso. Ajudar o todo, né? Ajudar o coletivo. Seja, assim, da maneira que for. E aí hoje eu amo o que eu faço, tá? Tá, assim, vibra muito dentro do meu coração, sabe? Poder estar na vida das pessoas de uma forma tão positiva. E dizendo, né? Meditem. Quando eu medito, eu me edito e tudo se transforma. E por que que você escolheu, assim, eu queria que você me explicasse um pouco o porquê da escolha da meditação Ho'oponopono. Existem várias técnicas de meditação. Você escolheu a meditação Ho'oponopono. Se você puder me explicar, assim, o que é exatamente a meditação, os benefícios que a meditação traz e o porquê dessa técnica que você escolheu, assim. Quando alguém me pergunta o porquê do Ho'oponopono, eu penso que não foi eu que escolhi. Ele que me escolheu, sabe? Porque quando eu ouvi pela primeira vez, eu não pensei. Eu senti. Eu tenho uma história aí. Porque foi muito profundo e eu tava vivendo um momento da minha vida que eu tava realmente precisando ressignificar o meu passado. E o Ho'oponopono traz muito isso. Então, acho que, assim, também não chegou por acaso, né? Eu não acredito no acaso, assim. Eu só acredito em sincronicidade. Foi uma prática que chegou pra mim num momento que eu realmente tava precisando dessa ressignificação, né? Tanto por conta do acidente de Angra, tanto por questões pessoais, assim. Os meus pais se separaram quando eu tinha dois anos. Só depois que eu comecei a entrar dentro do Ho'oponopono que eu fui entender que eu tinha coisas da minha infância que eu queria ressignificar também. E aí o Ho'oponopono fez muito sentido pra mim, assim. Porque é justamente uma prática que trabalha o perdão. E o perdão baseado nas nossas memórias do passado. E aí eu descobri, assim, que eu tinha realmente muita coisa pra trabalhar dentro de mim. E hoje eu acredito que o perdão é a chave, sabe? Antes de qualquer outra coisa, se eu realmente trabalho o perdão, né? Dando espaço pra essa vulnerabilidade, eu me abro pra vida, assim. Então, naquele momento, onde eu fui apresentada ao Ho'oponopono na hora certa, no dia certo, do jeito certo, eu entendi que realmente se a gente começar, né? A limpar as nossas memórias do passado, que é o que o Ho'oponopono faz, né? Trabalha uma purificação, eu realmente dou espaço pro novo. Pra vida que se manifesta aqui, agora, né? Que chama presente e não tem esse nome à toa. E aí, pra mim, fez muito sentido, assim. O Ho'oponopono, falando um pouquinho da técnica, ele trabalha justamente isso. Essa purificação das memórias, né? As nossas memórias, as nossas crenças, elas são baseadas nas coisas que a gente já viveu. E na maioria das vezes, a gente armazena ela no subconsciente de uma maneira ruim. Com memórias dolorosas. É muito mais fácil a gente lembrar das coisas ruins do que das coisas boas. As coisas ruins ficam muito mais em evidência no nosso subconsciente. Ao fazer essa limpeza dessas memórias, eu dava espaço pro novo. Eu dava espaço pra inspiração, né? Que é onde o divino pode se manifestar. Eu realmente optei, assim, por compartilhar desse lugar que tava me ensinando muito. E me ensina até hoje, tá, tá? É uma coisa, assim, que eu pratico diariamente, né? E não só pratico, como tento emanar essa energia pra todas as pessoas que estão ao meu redor. E você consegue, viu? Ah, isso me deixa tão feliz, assim. Porque é uma coisa que é tão verdadeira. E eu tenho percebido que o nosso coração reconhece o que é de verdade, né, Tatá? Você ajuda a transformar a vida de muitas pessoas, né? Assim, com a técnica do Ho'oponopono, com as suas palavras, com a sua vivência, conduzindo a meditação das pessoas, que é meditação guiada. Eu gosto muito, eu acho muito bacana. Você deve ter relatos muito incríveis de pessoas que você ajudou, né? Sim. E é tão especial, assim, porque eu recebo relatos de todo tipo de, assim, todo tipo de pessoa, todo tipo de idade. E teve um relato que me emocionou muito de uma pessoa que, um pouco mais velha que eu, e essa pessoa me disse, eu nunca imaginei que uma pessoa tão nova pudesse me ajudar tanto na minha vida. E, assim, isso é muito emocionante, sabe? Porque nem eu imaginei. E é uma coisa que realmente ressoa e tá crescendo cada vez mais, assim. Muitas pessoas pensam, ah, meditação não é pra mim. Meditação é pra todos, porque se autoconhecer é pra todos, né? Eu não tenho como entender da vida se eu não entender de mim mesma. Nós não somos uma gota no oceano, né? Nós somos o oceano inteiro numa gota. Então, quando eu comecei a entender isso, eu pensei, gente, eu quero que o mundo viva esse despertar, sabe? Mesmo que cada um no seu tempo, as pessoas se aproximam, assim, eu acho que chegam até mim no momento certo, na hora certa. Nem antes, nem depois, mas como tem que ser, sabe? 2020 foi um ano muito difícil pra todos. Pra alguns um pouco mais, pra alguns um pouco menos, mas foi um ano muito difícil. Você sentiu que em 2020 as pessoas buscaram muito mais essa espiritualidade, esse se autoconhecer. Muitas pessoas buscaram meditação. Eu fui uma pessoa que não meditava, achava que não era pra mim, que eu não ia conseguir me acalmar, que eu não ia conseguir respirar. E super consegui, acho maravilhoso. Sempre que eu posso, eu faço. Sempre que bate uma ansiedade maior, eu paro e faço. Então, assim, você sentiu que em 2020 as pessoas buscaram um pouco mais, que teve uma aceitação até maior da meditação? Com toda certeza. E eu não digo nem só pelas pessoas e pelos relatos, mas por mim. Porque por várias vezes eu me senti nesse beco sem saída. E quando a gente tá ali sem saber pra onde ir, eu acho que o único caminho que a gente vai é pra dentro. Então foi exatamente o que eu senti, assim, que as pessoas estavam vivendo. E agora? Que eu não tenho pra onde ir, então pra onde eu vou? E aí se abre uma nova porta, um portal, que nem é só da meditação, mas da vida, né? Esses dias eu fiz até um vídeo falando sobre isso, assim, que quando a gente tira tudo, né? Quando a gente tá vivendo um momento muito difícil e a gente não tem pra onde ir, o que que sobra? O que que fica ali? E é a própria vida, porque a vida é justamente um movimento, né, Tata? Só existe transformação porque existe movimento. E, assim, é uma metamorfose constante. Isso é viver. Então eu senti que as pessoas buscaram muito mais por meditação. E eu fico muito feliz por isso, porque eu acredito na criação de um novo mundo a partir da criação de um novo eu. Quando eu me transformo, o mundo se transforma. E eu acho que muitas pessoas despertaram pra isso, sabe? Pra quem acha que não consegue meditar, pra quem ainda é um pouco descrente, o que que você diz pra essas pessoas, assim? Como começar? Como dar esse start de falar, tá bom, vou dar uma chance pra esse negócio aí de meditação? Bom, eu comecei com as meditações guiadas. Como você falou, eu acho que a meditação guiada, ela dá um norte muito grande, muito mais do que simplesmente sentar em silêncio. Porque o silêncio muitas vezes confunde, né? É um vazio cheio de respostas. E pra você conseguir acessar, você precisa silenciar um pouco a mente. E aí, num primeiro momento, né, a nossa mente fica muito acelerada. E aí, assim, quando eu comecei a entender que a meditação não é não pensar em nada, e sim se tornar consciente do que se pensa, eu comecei a entender que pra eu começar a meditar, eu preciso primeiro me permitir. Até mesmo ouvir e ver esses pensamentos que vêm à tona sem brigar com eles. Eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade de meditar porque senta e briga com os pensamentos. Mas não, né? Assim como as nuvens no céu, os pensamentos vêm e vão. E você é o próprio céu, tá sempre azul lá. Mesmo que o tempo feche, né, os pensamentos cheguem. Eu acho que quando a gente respira, vai com calma, cada um no seu tempo, a gente começa a dar espaço pra esse céu limpar. E você se encontrar ali com a sua clareza, sabe? Mas é preciso persistência, né, Tata? Me fala um pouquinho disso, assim, dos benefícios que a meditação traz e o quanto é importante as pessoas buscarem isso, né? As pessoas entenderem o quão isso faz bem, o quanto é importante. E uma forma, assim, da pessoa começar, um início, sabe? Como que a pessoa pode dar esse start na vida dela? Assim, eu percebo que quando eu medito, eu me edito, né? Então, o primeiro passo, assim, pra gente começar de fato a meditar é entender que a meditação é o nosso aliado ali, né? Que eu posso me transformar em tudo que eu quiser. E isso muitas vezes exige que eu deixe pra trás quem eu pensei que eu era. Pra me tornar quem eu verdadeiramente sou, né? Eu acho que essa busca, assim, é uma busca infinita. Eu falo que o autoconhecimento é uma escada infinita. Quanto mais a gente sobe, mais a gente tem pra subir. Pra gente realmente começar a meditar, eu acho que o primeiro passo é você entender que sempre existe uma nova descoberta a ser feita dentro de si mesmo. E quando eu realmente me abro pra essas descobertas, o que faz a vida se tornar muito mais legal, longa é a viagem rumo a si próprio. Inesperadas são as suas descobertas. E quanto mais eu vou ali buscando dentro de mim os entendimentos da vida, mais fácil eu vou lidando com as coisas que me acontecem. A paisagem depende de escolhas feitas pelo pintor. Então, quando eu começo a meditar, eu me torno responsável pela maneira como eu enxergo as coisas. Se eu não tenho como mudar as adversidades da vida, eu mudo a maneira como eu enxergo os acontecimentos. E esse é o grande segredo, assim. Todas as vezes que me questionam, né? Como que eu faço pra começar a meditar? E eu digo, comece. Não se cobre tanto, né? Prática constante, sem apego pelos resultados. Porque eles vêm. E vem quando a gente menos espera, tá? Num insight, num momento que você tá ali, só você com você, vivendo o seu silêncio. E, de repente, né? O universo te envia um sinal e que quando você tá conectado, você realmente entende que a gente faz parte de um todo, né? Tá tudo conectado o tempo todo. E o universo se comunica com a gente a todo momento. Nos mínimos detalhes, né? Então, acho que o grande segredo tá aí. E é comum, né? Que as pessoas busquem pela meditação quando elas sentem a necessidade de buscar uma alternativa, uma saída. E a melhor coisa é que quando você busca pela meditação, buscando por uma saída, você encontra todas as saídas, né? A meditação é o centro. Porque a meditação é a vida. É quando eu me torno observadora de tudo que me acontece. Não só, né? Entendo que eu não sou o meu problema, e sim que sempre vai existir uma passagem secreta. Ó, eu queria tirar duas dúvidas com você. Uma dúvida. É importante, é fundamental você meditar com a mãozinha assim? E o porquê dessa ligação desses dedinhos? Você pode só deixar a mão apoiada assim na sua perna, ou você tem que estar com os dedinhos conectados. E o porquê disso? E outra coisa que eu ia te falar. Existe a respiração onde você inspira pelo nariz e solta pela boca. Qual que é a diferença entre essas duas técnicas de inspirar por aqui e expirar por aqui, ou inspirar e expirar pelo nariz? E o porquê dos dedinhos juntos, e se é fundamental e necessário os dedinhos juntos? Olha, Tata, eu mesma não medito com os dedinhos juntos, assim. Acho que é uma coisa trazida muito pelo yoga. A gente faz essa mãozinha. Mas não necessariamente, né? Pra você meditar, você precisa estar nessa postura. Eu acho que quando a gente começa a entender que meditar nada mais é do que se tornar o observador, tudo pode ser uma meditação. Não só essa meditação onde você senta, né? E respira, e fecha seus olhos, e põe as mãozinhas assim, ou no peito, assim. Mas é simplesmente você estar consciente de tudo aquilo que você estiver fazendo, né? Você pode estar meditando enquanto você está comendo. Você pode estar meditando enquanto você está na fila do banco. É simplesmente estando consciente do aqui e agora. Sem as preocupações do ontem, ou sem a ansiedade pelo amanhã, mas sim conectado ao presente. Essa é a meditação, assim, que pra mim tem ficado cada vez mais clara. Eu conheço muitas pessoas que meditam sim dessa forma e muitas outras pessoas que não meditam dessa forma. Eu mesmo não tenho essa prática. Então, assim, não sei muito falar sobre isso, sabe? O que que isso significa, ou se tem algum significado especial. Vou até também me aprofundar nisso depois. A respiração, eu vejo que, assim, quando eu inspiro pelo nariz e solto pela boca, na maioria das vezes, eu libero as minhas tensões. Essa respiração pela boca, né? Quando eu solto, assim, na maioria das vezes, ela é feita até soltando o som, liberando um som, deixando que as tensões saiam todas do meu corpo ali pra eu realmente viver um momento de tranquilidade. Mas eu, Marina, também me sinto melhor respirando pelo nariz. Eu me sinto mais consciente ao inspirar e expirar pelo nariz, né? E eu faço, inclusive, a prática de inspirar por uma narina e expirar por outra narina, né? Trabalhando, assim, realmente a conscientização desse ar que tá entrando e saindo do corpo. Que estar atento à respiração é uma das melhores formas da gente se conectar ao presente. E ao me conectar ao presente, eu me conscientizo. Então, né? A própria atenção à respiração já é uma meditação. E eu senti, Marina, que o fato de eu fazer a expiração pelo nariz me ajudou a me concentrar mais na meditação do que fazer o... Isso me ajudou a estar mais presente, porque aí eu comecei a ouvir mais a minha respiração, a me conscientizar da minha respiração, a prestar atenção no movimento do meu corpo. E aí, quando eu fui ver, eu tava inserida naquele contexto. Aquilo me ajudou muito, porque eu queria meditar e eu tinha uma ansiedade por conseguir meditar. E, por exemplo, ficar com os dedinhos juntos não rolava pra mim, porque eu tinha que me concentrar e ficar segurando os meus dedos. Eu falei, não tô. Não é isso. O meu foco não é esse. Então, eu simplesmente apoiava a minha mão sobre a minha perna. Sabe? Eu tenho um problema no joelho. Eu não conseguia ficar de perna cruzada o tempo todo. Eu precisava esticar um pouco as minhas pernas pra me sentir mais ali, presente, o meu corpo físico naquele lugar, entendeu? Só que a pessoa acha que meditação é ficar lá 20 minutos, meia hora, e fala, nossa, não tenho tempo pra isso. Ninguém tem hoje em dia. É muito difícil você tirar esse tempo pra isso. Um minuto, Tatá. É muito difícil. Um minuto, um minuto de silêncio, Tatá. Pode mudar a nossa vida completamente. Então, assim, às vezes a gente quer, né, nem medita ainda e já quer começar a fazer uma meditação de uma hora. Fica uma coisa que é muito distante. Então, assim, eu digo pequenos passos todos os dias em direção a você mesmo e do tamanho que pra você serve. O tamanho que você se sente confortável, sabe? Sem precisar ser uma coisa tão distante a ponto de parecer que a meditação não é pra você, porque a meditação é para todos. Existe um vazio que só é preenchido com espiritualidade. Não existe nada material que preencha um vazio que é espiritual. E, assim, quando eu medito, eu realmente me conecto a essa fonte que não tem a ver com alguma religião. É a espiritualidade. A gente precisa falar de espiritualidade com mais leveza, porque, assim, espiritualidade sou eu, é você, são todos os seres que vivem dentro de um corpo, né? Nós somos almas vivendo dentro de um corpo. Uma grande experiência, assim, humana. Então, eu acho que a meditação também nos conecta a essa nossa parte energética, a essa nossa parte espiritual, e que é tão importante, né? Uma vez eu falei, né? Nossa, eu comecei a fazer meditação. Mas você não era católica? Falei, não, eu sou católica. Mas as pessoas confundem com uma religião. E não é uma religião. É uma prática, né? Assim, ocupa um outro lugar. Então, assim, foi muito legal você ter falado isso, que meditação não tem a ver com religião. Pra gente encerrar, eu queria saber de você, assim, aquela questão do... Que eu não vou saber falar na ordem certa, tá? Mas sou grata, te amo, me perdoe. Aquelas quatro palavras-chave, eu penso que, assim, são palavras muito positivas, e você jogando esse positivo pro universo, você atrai esse positivo. Você tirando esse positivo de dentro de você, você traz esse positivo pra dentro de você. As quatro palavras, né? As palavras-chave, elas são do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Porque como o Ho'oponopono trabalha, né? Essa purificação de memórias, o eu sinto muito é... Eu sinto muito por trazer à tona essas memórias de dor, né? Eu sinto muito por isso acontecer, de reconhecer que existem memórias para serem limpadas, né? E eu sinto muito, me perdoe. Me perdoe por unir o meu caminho ao seu para a cura. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo do jeito que você é. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo e eu sou grato. Eu sou grato pela oportunidade de limpar essas memórias. Então, nada mais é do que efetivando a purificação do subconsciente, né? Dando espaço para o vazio e para a inspiração que surge quando eu escolho o lugar de vazio. O vazio é um lugar onde o divino pode se conectar, né? É através do divino que surge a inspiração. E quando surge a inspiração, surge o propósito. Então, é tudo muito conectado, né? Não existe propósito sem inspiração. Então, ao mentalizar, eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu trabalho a purificação dessas memórias do meu subconsciente, dando espaço ao vazio. Eu admiro demais. Eu acho muito legal. E eu queria deixar... Eu vou deixar o seu arroba aqui quase que fixo para as pessoas te acompanharem também. Você faz lives todos os dias às 8 horas da manhã, que são lives inspiradoras e uma forma incrível de começar o dia. Eu queria, assim, te dizer que é muito lindo o trabalho que você vem fazendo, a sua entrega para isso. Eu, em 2020, assim como todo mundo, passei por vários momentos muito difíceis. E eu posso dizer para vocês que foi através da meditação que eu consegui me reconectar. Então, para as pessoas que, assim como eu, também eram descrentes da prática, vai no seu tempo, vai com calma, vai numa boa, vai sentindo, entendendo os seus limites, até onde você consegue ir, até onde você acha legal ir. Se você ouviu a voz de uma pessoa, de um homem, e você falou, ai, nossa, não gostei da voz dessa pessoa, muda, vai para outra pessoa. Vai para a Marina. Se você não... Ah, a Marina ainda não é a Marina. Procura uma outra pessoa, né, Marina? Com certeza. Mas, assim, eu vou falar para vocês. Eu ouvi várias pessoas antes de chegar na Marina. Ano passado, esses meus momentos de ansiedade, de angústia, de medo, foram, digamos assim, curados ou libertados ou vividos com a meditação. Foi através da meditação que eu consegui me acalmar, me reconectar, me trazer de novo para o meu eu, para o meu centro e falar, peraí, vamos buscar a Thaís de volta? Essa Thaís que está ansiosa, com medo, assustada, preocupada. Não sou eu, né? Ou sou eu, mas não é como eu quero ser, como eu gostaria de estar. E fui buscando uma coisa nova e foi muito importante e transformador para mim. Não vai ser todo dia que vai ser incrível, não vai ser todo dia que você vai falar, nossa, foi maravilhoso. Até dia você vai falar, pô, não rolou, não curti hoje, não aconteceu nada, não mudou nada. Em compensação, eu vivi um momento, assim, acho que de todas as meditações que eu fiz, tiveram duas, assim, muito marcantes para mim, onde eu chorei para caramba, de alegria, assim, chorei de olho fechado, meditando e a lágrima ia caindo, aquele choro gostoso de alívio, de tirar a pressão do coração, de libertar. E aquilo foi mágico, estava eu e o Michel juntos, a gente meditava juntos e eu estava meditando, assim, e não foi aquele choro de, ah, eu vou chorar, não, eu estava ali, ó, e a lágrima foi caindo, foi caindo, e quando a gente acabou de meditar, a gente olhou um para o outro e fez, ah, meu Deus, como foi maravilhoso isso, como foi lindo viver isso, e foi muito gostoso, sabe? Que relato lindo. E, assim, acho importante trazer um ponto que até toca, assim, nessa dificuldade que você relatou que viveu no ano de 2020, porque acho que a dor também conecta muito as pessoas e todos nós passamos momentos que são muito difíceis, né? E a meditação, ela traz também a aceitação, a aceitação do lugar que a gente está, do que a gente está vivendo, porque mesmo que muitas vezes, né, saia do planejado, a gente sempre acaba onde a gente precisa estar, cada situação da nossa vida chega para nos ensinar alguma coisa nova, uma grande oportunidade de aprender, de amadurecer a alma, não só o corpo. Então, assim, quando eu me permito estar vivendo um momento de ansiedade, eu naturalmente acolho a minha dor. Meditar também é acolher. Então, se eu tenho uma coisa para dizer, um conselho é, vá no seu tempo, sabe? Quando fizer sentido para você, quando você sentir mesmo que está na hora de dar um novo passo. E quando você aprende a se respeitar, o universo, ele não só te ouve, como ele move tudo na sua direção. As coisas se tornam muito mais fáceis, muito mais gostosas e prazerosas de serem feitas e realizadas. Marina, olha, sem palavras para te agradecer esse papo que você bateu aqui. Muito obrigada por esclarecer várias dúvidas, por trazer um pouco dessa meditação, dessa espiritualidade aqui para o canal, viu? Nossa, Tata, assim, faltam palavras, de verdade. Porque quando eu vejo, né, a vida e o universo me aproximando de pessoas tão especiais, eu tenho certeza que eu estou vibrando numa frequência que é muito boa. Porque justamente faz esses encontros acontecerem. E assim, a primeira coisa que eu queria te dizer, que o que você vê em mim também existe em você. Porque a gente só reconhece no mundo aquilo que também está dentro da gente. Então, assim, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de você me ajudar também a levar a minha palavra para tantas outras pessoas, né? Expandir essa espiritualidade que não precisa ser um tabu, porque a espiritualidade é uma coisa que é tudo, né? É você, é eu, são todas as pessoas que estão aqui vivendo essa grande jornada. E eu espero conseguir atingir cada vez mais corações levando uma mensagem positiva, uma inspiração. Porque eu não quero que nos façam acreditar que o mundo é um lugar ruim de se viver, sabe? Eu quero que a gente olhe para a vida e veja o quanto estar aqui é um presente. Então, você com certeza está me ajudando a compartilhar desse sentimento, né? Você também se aproximou e eu quero com certeza manter o contato com você. Você é muito especial e eu te agradeço infinitamente o convite. Tá bom? Imagina! Obrigada, viu? Obrigada mesmo, mesmo. E tamo junto! Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Foi mágico, foi muito importante. Conhecer um pouquinho mais, entender um pouco mais sobre a meditação, os benefícios, o que pode trazer pra gente, como pode ajudar a gente. Eu confesso que foi uma surpresa pra mim. Porque em um momento muito difícil pra mim, de muita ansiedade, enfim. Cada um sabe onde seu calo aperta. E eu pratiquei a meditação, me indicaram a meditação e eu falei, cara, não é pra mim isso. Não vai rolar. E super rolou. Foi muito importante. Me ajudou demais a me centrar, a me conhecer melhor. Então eu espero que vocês tenham curtido esse papo, entendido um pouco mais sobre a meditação e os benefícios da meditação. E é isso, gente. Se vocês gostaram, se vocês se sentiram, como fala, inspirados, mandem pras amigas, pros amigos, pra família. Tá bom? Porque cada vez mais é muito importante a gente cuidar do nosso interior, da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. E ó... Respirar. Respirar leve. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.